Visão rapaziada, estagiário nômade aqui, bom vocês estão vendo que eu estou no mesmo ambiente porque eu ainda estou em São Petersburgo na Rússia, como eu falei no último vídeo eu vou passar uma semana aqui e trazer um conteúdo mais de lifestyle, mais de vlog, mais de rotina pra vocês e hoje não vai ser diferente, eu mostrei aqui um pouquinho da minha rotina com jazz pra mostrar como é que é a rotina de uma pessoa aqui em São Petersburgo então sem muita enrolação, vamos logo, roda a vinheta aí editor A passividade é de uma profundidade imensa A gente está lançando a série estagiário nômade O passivo é foda Bom rapaziada, hoje a gente acordou relativamente mais cedo porque a gente precisava comprar um guarda-roupa pro jazz, mano então eu, como eu estou de graça aqui na casa dele, mano ele acabou de se mudar, ele estava precisando comprar esse guarda-roupa então, como eu estou de graça aqui, eu resolvi ir lá ajudar ele e tal e amanhã a gente vai montar esse guarda-roupa, vamos ver qual vai ser dessa missão aí mas coloquem um pouquinho do nosso vídeo, quem a gente encontrou no meio do caminho, olha aí Porra, eu e o jazz já está na rua, não deu nem tempo de gravar a gente saindo e tal, mó correria como eu estou, né, aqui na casa dele e tal, tem que ajudar o cara, ele está indo comprar um guarda-roupa pra ele Se mudou, eu estou na casa dele, né, não vou ficar lá parado eu falei, não, vou te ajudar, vou montar, vou comprar vamos montar o bagulho, vamos ver se vai dar certo, hein então, vamos viver aí, ó, como o russo, vamos lá comprar o bagulho, ó São Petersburgo aí pegar o metrô de novo melhor forma e daqui a pouco eu vou assistir pra vocês é, volta mais rápido que a mão aí, ó, mais uma vez aí no metrô acabamos de ser parado já foi parado, só lá, está com uma coisa de metal aí a mulher foi lá e revistou a gente, mó merda mas você vê, né, mano, nem país europeu, na Rússia Ah, começou um pouquinho do racismo aqui só um pouquinho, só mas no Brasil, mas acho que no Brasil é pior, né demais é, então, bom, vamos seguir o nosso caminho é que povo aqui, às vezes, povo aqui, às vezes, quer mostrar serviço porque quer mostrar serviço porque tem coisas aqui que não veio parar ninguém, enviar um preto, quer parar às vezes só pra ele ter um controle então, mas a gente não pode parar, né mas aqui é tranquilão segue a vida aí, o metrô aqui é bonitaço, mano óbvio, algumas estações, né, a gente só viu em duas mas olha como que é cheio pra caralho também olha isso vamos correr que eu acho que o nosso trem já está aí vambora, vambora, gente aí, olha, olha só, olha o trem no meio das paredes e tal olha que o gato também chegamos, vambora aí, rapaziada, andando no metrô aqui da cidade de São Petersburgo bagulho de alistamento pra guerra tu pode ganhar de 2.400 mil rublos, que é, tipo, equivalente a 2.000 dólares a 6.095 mil rublos, mano pra tu se alistar e ser recrutado se você fizer alguma coisa boa, óbvio, né então, é isso aí aí, rapaziada, olha isso olha a situação, tipo, em comparação ao centro aqui é muito, muito mais soviético, né no centro as coisas são mais modernas e tal aqui é, tipo, bem mais soviético tudo quando eu for pro centro eu vou mostrar melhor pra vocês eu vou dar uma analisada melhor também mas é isso aí aqui, nessa região de São Petersburgo os prédios são bem mais antigos bom, rapaziada, a gente entrou num carro aqui o Jazz, tem uma amiga que vai levar a gente no lugar lá do guarda-roupa fala aí, Jazz é isso aí, ela vai levar a gente lá pra comprar o meu guarda-roupa uma amigazinha minha, hein fala pra lá da rua em um russo ela pode dar um oi pra câmera? uns prédios, tem mais de jeito, é, tipo, priveta mas ali vai atrás, em Brasília, porque estamos um vlogger é, né priveta say hi to Brazil hi Brazil thank you aí, vambora e é isso aí, rapaziada, olha como que as pessoas param aqui na rua já todo mundo para do torto aqui não, mas a amiga do Joe amiga do Jazz para do torto e olha só que interessante a gente veio comprar o armário e eu tenho certeza que você reconhece esse triângulo ele se triângulo aí falaram que não por conta das sanções tava fechado tava fechado, mas aí, ó Leroy Merlin, mano olha, Leroy Merlin ali, ó mas é isso vambora, vamos explorar esse lugar aí vamos ver como é que é pra dar a volta aqui, o YouTube pode, a empresa pode dar caô, não? o que? não, não dá nada vambora aí, ó cara, não muda quase nada é literalmente a mesma coisa quem vai pra Leroy Merlin é exatamente isso sempre tem esse corredor de luminária sempre tem aquele outro corredor é sempre assim então pra quem tem a curiosidade pra saber como que são alguns estabelecimentos por exemplo, Leroy Merlin é a mesma coisa no Brasil McDonald's é a mesma coisa tipo, sempre fora de qualquer país McDonald's sempre a mesma coisa Leroy Merlin, eu acho que não tá muito fora do padrão não então, é a mesma coisa porque a passividade é de uma profundidade imensa, sabe? aí, rapaziada, eu vou tentar fazer um pedido aqui falar em russo com a mulher vamos ver se eu tô aprendendo um pouquinho esperar ela e tal não corta não, eu corto na edição ó o patrão aí ó o que tá escrito ali? é o L o L isso é o U U D-I D-I Ludi Ludi Ljubiat 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 é, significa as pessoas se amam L é a primeira letra L U U U Ljubiat Ljubiat é difícil né, o Ljubiat essa porra de língua é difícil pra caralho, mano é difícil pra caralho mas você fica aqui o que é difícil? é é moj 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 E aí depois a gente partiu pra rua de novo Porque o Jazz precisava dar uma aula num estúdio Que é um pouquinho longe daqui Tipo, de metrô foi 20 minutos Quem dirá de carro ou quem dirá andando Então a gente Foi logo lá pro estúdio dele Olha aí É... Saímos de novo, demos uma descansada Agora a gente vai pro outro estúdio Do Jazz Um, dois que ele trabalha Aí vamos ver como é que é esse aí E tem um shopping lá E eu quero ver como é que é a situação do shopping Como é que é a situação das lojas Se todas estão com sanções Se a gente reconhece algumas marcas E é isso, vambora Mas esse shopping lá é não um shopping muito grande Que tem aqui no centro É um shopping maneirinho Menor Ah, mas é tipo uma galerinha? É Mas de qualquer jeito é bem legal Olha rapaziada O que eu falei pra vocês Olha como a diferença daqui do centro Pra região que a gente estava A arquitetura aqui é muito mais elaborada Bem mais moderna e bonita Óbvio Olha isso Muito foda São Petersburgo é bonito pra caralho Aí ó Passando rapidinho pela estação do Zenith Aí tem uma coleção de troféus dele Olha que pica Vou sair rapidinho que vai fechar a porta Eu não quero ficar pra trás Mas é isso aí Passando rapidinho pela estação do Zenith Aí eles Tem essa coleção de troféus dele Muito pica Aí ó Olha como que é a situação aí Um shoppingzinho na Rússia Bem legal Ele falou que é um shopping simples Pô, esse aqui é o maior shoppingzão Bolado Pequeno Isso é pequeno Pequeno? Caramba Shopping Pô, tá maluco Shopping Que bolado Eu achava que isso aqui era tipo uma Zara Mas não É só uma marca com nome parecido Zarina Meio estranho Mas não Não é tipo a Zara Porque também A Zara nem tem aqui mais na Rússia Mas é engraçado A Zarina Eu pensei na hora a Zara Mas não é não O Jazz foi dar aula Ele dá aula pra um monte de criancinha também Cara O cara é tão Porra Ele dá aula pra gente mais velha Adolescente Essas porra E criança Tipo criança mesmo Não tem nem 10 anos As alunas dele Mas eu não vou nem filmar muito Senão pode dar algum caô pra mim e tal Aí eu vou Vou dar um olhar pelo shopping Descobrir alguma coisa aqui na Rússia De diferente Que não tem no Brasil São muitas óbvio Mas vamos ver o que a gente acha de mais E bom Como vocês viram Eu tava num shopping Então desse shopping Eu resolvi explorar Algumas coisinhas E entre essas coisinhas Que eu achei Eu achei um McDonald's da Rússia Olha como Literalmente não muda nada Só literalmente muda o nome Que eu descobri Depois que a tradução é Gostoso E ponto Não sei porquê Mas é isso aí E olha como é que é ele por dentro Bom Rapaziada Finalmente Esse bagulho completamente esquisito Eu só sei que é Itotkan Isso aqui que significa Esse negócio é o famoso McDonald's da Rússia Por conta das sanções Não existe mais McDonald's Vocês viram aí Que existe Burger King Existe KFC Mas não existe McDonald's Então vamos ver como é que é aqui Vou pedir um lanche Tô cheio de fome Vamos lá Vamos ver os preços Vamos ver como é que é o hambúrguer Se é a mesma coisa Eu já passei meio que o primeiro pé ainda Eu não tenho cartão aqui na Rússia Visa Mas essas porra Não funciona aqui A bandeira não funciona E eu tenho que pedir aqui No Presencial Porque no tótem não funciona Não tem como Pagar com dinheiro no tótem Então eu tenho que vir aqui pedir Eu não sei falar Rússia Vamos ver como é que vai essa situação Eu não consegui filmar eu pedindo Mas eu consegui me virar Olha o que eu fiz Olha a malandragem do Carioca Eu peguei o combi e tirei foto Peguei o combi e tirei foto Aí foi bem de boa Só mostrei pra ela e falei Coke Zero Aí foi tranquila Entendeu Graças a Deus Aí eu tô esperando o meu lanche aqui Vou mostrar pra vocês Aí coisinha de sempre Pedi um hambúrguer de frango dessa vez Batatinha Coquinha Zero E cara no total Deu 300 Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui 314 rublos Vou converter aí pra vocês E eu quero ver se vocês acham Esse combo aí meio caro Ou barato Falei nos comentários Depois do McDonald's Eu fui dar um rolê por esse Shoppingzinho Que pô Ele é até que grande Mas não tinha tipo assim Caralho Shopping pica Shopping do caralho Não tinha nada muito de interessante Mas de qualquer jeito Eu achei algumas coisas Pra gente interagir E dar uma aulinha de russo Pra vocês Olha aí Aí rapaziada Olha o que eu achei aqui ó N tem som de I Esse N é o contra Tem som de I K é normal O P é um R A é normal IKRA Que é KVA mano Olha isso Olha o preço Sei lá Do caviar negro 5600 rublos Eu vou converter aí Só pra ver se tava Tipo muito caro Porque eu tô ligado Que isso aqui no Brasil É um bagulho Surreal de caro Tipo muito caro Tá maluco mano Vou passar até longe Cara uma coisa interessante Aqui na Rússia Tipo tem Coca-Cola Tipo Coca-Cola mesmo Tem a garrafa Coca-Cola Com a marca Coca-Cola Mas tem dezenas de variantes de Coca-Cola Tem essa Tem essa aqui Tem essa aqui que eu acho que o nome é a felicidade Até não sei se eu posso estar enganado Mas alguma coisa relacionada a isso E assim Outra aqui que é Coca-Cola Que é quase a mesma coisa Tipo nome Meio descarado né Mas é isso Tem um milhão de variações aqui E não é só de Coca-Cola Eu creio que tipo Tem outras cópias Entre as Digamos assim na Rússia Mas é bem interessante isso Cara olha que interessante isso aqui Mesmo com o Instagram Bloqueado aqui na Rússia Só podendo usar com BPN As pessoas divulgam mesmo assim ó Olha ali Isso é o simbolozinho do Instagram E o arroba né Então tipo Mesmo sendo bloqueado Foda-se As pessoas divulgam mesmo o Instagram delas Se a pessoa não tiver VPN Não tem não vai vir Mas quem tem VPN Vai olhar o Instagram Mesmo não sendo Eu acredito que o Instagram Não seja tão utilizado aqui na Rússia O mais utilizado aqui é o Telegram Que por sinal O Telegram é russo É de origem russa Então eles usam mais Mas Curiosidade aí Mesmo com o Instagram bloqueado aqui Eles divulgam mesmo assim Bom mano Esse aí foi mais ou menos o meu dia Meu dia não teve tipo assim Caralho coisa incrível e tal Porque a gente ainda tá no meio da semana E no meio da semana as coisas são mais Calminhas aqui Principalmente agora que o verão acabou né Mas cara Amanhã Vai ter um conteúdo mais diferente E no final de semana Cara No final de semana Você não pode perder o que vai acontecer Eu não vou nem dar muito spoiler Eu vou deixar isso pro vídeo Se você quiser talvez receber um spoiler Cara vai no canal da COBE TV Que eu sempre conto um pouquinho mais Do que eu vou fazer durante a semana Nas lives Ou vai no meu Instagram Que tá aqui embaixo na descrição Pra você acompanhar os meus stories Mano Tamo junto Como diria um amigo meu É só o começo E vamos continuando aqui em São Petersburgo Pra desvendar os mistérios dessa cidade E desvendar as coisas que temos por aqui Bom A vida não pode parar E é isso aí mano Tamo junto Valeu